MÚSICA 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 Aí, João Paulina! Armando da vida mesmo em Branco! Vamo, vai a gente! Filho Abrilis! Vai, Rafael Rodrigues! Vamo! O galho mais, a nossa vida mais feliz Leva dois filhos de patrão pra armoçada Vamo! Vamo! O galho mais, a nossa vida mais feliz Leva dois filhos de patrão pra armoçada Vamo! 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 Amém. Amém.